Bem-vindo de volta a Vegas, como você está se sentindo nesta semana de luta? Você chega a ser supersticioso pelo fato de que você falou, que estar em Vegas é importante porque você foi muito feliz aqui. Você se preocupa no sentido de que eu me dou bem lá ou em uma arena especificamente em alguma cidade? Não, é só porque acho que é a cidade que todo atleta gosta de lutar porque é o centro do mundo da luta. Então é importante estar aqui e sempre estar aqui é importante. E eu quero sempre poder lutar em Las Vegas. Não, this is actually a city that every athlete likes to fight in. It is the center of the fight world and it's very important to always be fighting here. So I always want to come back and fight in Las Vegas. Were you disappointed at all that you wouldn't be fighting in China? Or were you more excited when you heard it was Las Vegas? Você chegou a ficar decepcionado com o fato de que você não chegaria a ir para a China? Ou facilitou para você e você disse, ah, nada mal, está em Las Vegas? Não, não, não. Gostei muito da mudança. A diferença de fuso horário era de 13 horas. Agora é só de 4, 5 horas para o Brasil. A minha adaptação aqui já foi muito rápida. Já estou dormindo bem, acordando no horário. Então eu estou muito feliz pela mudança de local. Gostaria de conhecer a China, quem sabe em outra oportunidade. Mas por a questão do meu trabalho, da minha luta, foi uma grande mudança para mim. Não, não, não. I mean, it was a great, it was a welcome change. If you think about it, the time difference would have been going to be 13 hours from Brazil. Here we're talking about 4 or 5. I'm looking at sleeping and on my regular schedule. I'm already sleeping on schedule. I'm already adapted. Would love to get to know China. But because of my work, because of what I do and what I have to do for this fight, this was a welcome change. And you're coming in off a two fight losing streak. Isso coloca pressão nessa próxima luta ou dá uma motivação extra? É uma motivação. Eu trabalhei muito bem para essas duas lutas. O vento não veio, mas para esse campo, fizemos tudo que pudemos fazer para sair com o vencedor no sábado. O que você pensa do seu adversário? Como você vê essa luta acontecendo? Mas vejo o sábado eu controlando a luta, conseguindo impor meu jogo e saindo com uma grande vitória aqui de Las Vegas. Um cara difícil, saindo de gols consecutivos. Bom no sábado e bom no sábado também. Eu já estive na sua posição antes e já estive no momento em que ele está agora. Mas eu vejo myself sendo capaz de pressionar, impor meu jogo e fazer meu jogo e minha estratégia para ir com o vencedor aqui em Las Vegas. E a última pergunta para mim. Eu sei que você tinha feito em China. Você tinha sido um pouco de inimigo. Aqui em Vegas é um even playing field. Não há muitos fãs. É algo que você gostaria de ter? Há pessoas rooting contra você? Isso dá um pouco mais motivação na luta? E a minha última pergunta. Você se estivesse na China, você obviamente estaria jogando fora de casa e a torcida seria toda para o adversário. E estando aqui, não só uma torcida menor do que numa arena, mas também vai estar muito mais neutro. É uma coisa que você até teria gostado, de repente, você ter não só uma torcida, mas contra para usar com motivação? Eu acho que a minha motivação é voltar para o caminho das vitórias, representar o meu país, buscar a vitória para a minha família. Essa é a minha motivação. A torcida, para mim, ela influencia quando eu luto no Brasil, porque a torcida brasileira é diferente. Nos outros lugares do mundo, para mim, não tem diferença se vai estar contra ou a favor. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu acho que a torcida contra mim, representar o meu país, para mim, para mim, é o mais importante. Eu acho que a torcida contra mim, não tem muita diferença. Eu diria que faz uma diferença em Brasil. Porque, em Brasil, a torcida é diferente. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho e ir para mim. Obrigada. Eu acho que muitas pessoas, quando elas olham a isso, pensam que isso é possível um atleta contra um atleta. Mas as pessoas ficam erradas se acham que vocês acham que vocês apenas esperam que essa luta para a terra. Eu acho que muita gente olha para essa luta como sendo um cara da trocação contra um cara de chão. Você acha que as pessoas cometem um erro de pensar? Não, ele vai tentar levar essa luta para o chão. Simples. Eu acho que os dois atletas são bem completos. Eu acho que não tem um atleta que é de uma modalidade só. É tanto que nas minhas últimas lutas, eu lutei bem em pé. E nas últimas lutas dele, ele conseguiu boas sinalizações. Então, eu acho que os dois atletas são bem completos. Estão bem fortes em todas as áreas. Eu acredito que aquele que acertar a sua melhor estratégia vai vencer sábado. E eu estou muito preparado, treinado, focado para fazer a minha estratégia correr da melhor maneira possível no sábado. Eu acho que ambos atletas são bem completos. Eu acho que, em minhas últimas lutas, você tem me ver um pouco de striking e do bem. E você vê que ele realmente recebe a submission. Então, em este nível, você tem no such coisa como uma uma-dimensional atleta. Todo mundo é bem completado. E não importa onde a fighta vai, nós estamos prontos para dar uma estratégia e vamos começar com a luta no sábado. E eu sei que quando você começa com a luta, você quer que tenha uma luta. E é só o suficiente para ganhar uma vinheta? Ou você quer realmente sair e ter um final emphatico para alcançar o barco? E com as derrotas, é natural que você realmente queira e venha com sede de vitória. Mas é importante não só conseguir uma vitória, mas conseguir de uma maneira enfática? Ou seja, é importante você mandar uma mensagem com uma vitória no sábado? Com certeza, né? Mostrar para a organização, para o resto da divisão, que eu voltei, que eu estou ativo, que eu vou voltar a trilhar novamente o caminho da divisão do topo da categoria. Sim, é mostrar para a organização, mostrar para a divisão, mostrar para as pessoas que eu estou na coluna de vinheta, que eu estou ativo e que eu vou voltar ao topo da divisão. E eu tenho certeza que você já pensou sobre isso, a luta e como ela funciona. Mas na sua cabeça, quais são as suas chaves para a vitória? O que precisa acontecer para garantir que você tenha o seu braço levantado no sábado? Você certamente já pensou nisso, como que a luta, você já deve ter visualizado como é que a luta pode ir, né? Na maneira como ela pode ir, mas o que você acha que são as chaves para a vitória, para você sair com uma vitória no sábado? Com certeza, eu ter paciência e ter calma na minha luta, fazer o meu trabalho, que vai dar tudo certo. Eu vou sair com uma grande vitória, uma grande finalização no sábado. Be patient, be calm about my fight, know that the plan is going to work, that I'm going to come out with a finish and win on Saturday. Obrigado, good luck on Saturday. Thank you. All good? All good. Thank you very much.